Temos uma passagem profética no livro de Gênesis, que nos mostra o sol, a lua e as estrelas. Se encontra em Gênesis capítulo 37. E vamos ler essa passagem. Diz, começando no versículo 1 até o 11, diz. Jacob habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacob. José, sendo de edade de 17 anos, apacentava as ovejas com seus irmãos. E o jovem estava com os filhos de Vila e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. Essa é a história de Jacob. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Vila e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. José tinha somente 17 anos. Mas um profeta é profeta já quando nasce. Deus disse a muitos dos seus profetas, quando estavas no ventre da sua mãe, te escolhi e te fiz profeta. E até falando de João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo, antes de nascer, até antes de ser concebido, já era profeta. Um profeta anunciado na escritura. E agora José, com 17 anos, já está tendo experiências proféticas. Diz, Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ao invés de dar graças a Deus, porque tinham no meio deles um profeta e era um irmão deles. E disse-lhes Ouvi, peço-vos, este sonho que tive. E aqui que atávamos manojos em meio do campo. Estávamos atando feixes no campo. E aqui que meu manojo se levantava e estava à direita. E eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé. E que os seus manojos estavam ao redor. E se inclinavam ao meu. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu. Ao meu feixe. Então lhes disseram, lhes disseram seus irmãos. Tu deveras reinarás sobre nós. Tu deveras terás domínio sobre nós. E estavam muito bravos. E lhe aborrecieram ao mais a causa dos seus sonhos e das suas palavras. Soñou a um outro sonho. Teve ainda outro sonho. E o contou a seus irmãos. Dizendo. É aqui que he soñado outro sonho. Tive outro sonho. E aqui que o sol e la luna e onze estrelas se inclinavam a mim. E eis que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Aqui temos o sol. A lua e onze estrelas. Agora, Jacó está vendo que seu filho, José, está tendo sonhos proféticos, sonhos dados por Deus. Diz. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. Repreendeu o seu pai, dizendo. Que sonho é esse que tiveste? Acaso vendremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Talvez seus irmãos, os sonhos que tinham, não eram sonhos significativos. Mas os sonhos de José eram muito significativos. Eram profecias que seriam cumpridas em certo tempo. Mas como um jovem de dezessete anos vai esperar que seu pai, sua mãe e seus irmãos se inclinem diante dele? Isso significava que ele ia reinar sobre eles. Mas ele era dos menores. O penúltimo. Porque o menor era Benjamim. Mas vejam vocês. José. Era quem tinha a bênção da primogenitura. E de alguma forma seria dada essa bênção da primogenitura. Seria falada. E com a bênção da primogenitura, o reino pertence ao que tiver a bênção da primogenitura. Por isso é, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo nosso Salvador. E reinaremos com Cristo por mil anos e depois por toda a eternidade. Porque ele nos lavou com seu sangue e fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. E reinaremos com ele mil anos e depois por toda a eternidade. Isso mostra que a bênção da primogenitura tem Cristo e sua igreja. Nosso José. Esse é Jesus Cristo ao qual se inclinarão as tribos de Israel. 144 mil hebreus neste último dia, no sétimo milênio, se inclinarão ao nosso José. A Jesus Cristo em sua vinda como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como o Sol de justiça resplandecendo e como a estrela resplandecente da manhã. Agora podemos ver como se refletiu tudo isto em José. Podemos ver aqui o Sol, a Lua e onze estrelas. Onze estrelas. Onze estrelas. Onze estrelas. Está vendo onze estrelas. Mas José é uma estrela maior que essas onze estrelas que ele está vendo. Porque José é quem tem e quem herda a bênção da primogenitura. É como quando Cristo tinha sete estrelas em sua mão. E Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Por isso, quando olhamos o Filho do Homem com sete estrelas em sua mão, nós vemos oito estrelas. Podemos ver sete estrelas e uma maior. A estrela resplandecente da manhã, que é Jesus Cristo em sua segunda vinda. Continua dizendo, os seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Meditava nisto. Seguramente foi de alegria para Jacó saber que tinha um filho profeta. E isso significava que a bênção da primogenitura que Isaac tinha recebido de Abraão. E Jacó tinha recebido de Isaac. Tinha um profeta sobre o qual falar essa bênção. E Cristo, para o último dia, estará falando a bênção da primogenitura e colocando o título de propriedade no mensageiro do último dia da era da pedra angular e dispensação do reino. Por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão, virá à igreja de Jesus Cristo e nascerá na igreja de Jesus Cristo, por meio do novo nascimento, um filho, profeta dispensacional para nosso Senhor Jesus Cristo. E esse será quem será adotado no último dia. Sobre esse virá a bênção da primogenitura. Será a primeira ocasião em que Jesus Cristo terá um filho profeta dispensacional. teve filhos profetas nascidos em sua igreja, como São Paulo, como São Pedro e como Martin e como nosso irmão Abraham, mas nenhum deles foi um mensageiro dispensacional. Agora vejam vocês, como para o último dia, o último filho profeta e o último filho mensageiro que Jesus Cristo teria seria um profeta dispensacional, um mensageiro nascido em Belém, de Deus que é Cristo, nascido em Cristo e nascido em sua igreja. Isso é nascido em Belém, em Belém atualizada. E agora, a bênção do ministério de Cristo corresponde a esse anjo mensageiro e a bênção do ministério de Moisés corresponde a esse anjo mensageiro e a bênção do ministério de Elias por quinta ocasião corresponde a esse mensageiro porque é um mensageiro dispensacional. Agora podemos ver o mistério do sol, da lua e das estrelas marcando o tempo marcando o tempo de Deus marcando o tempo de uma nova dispensação a dispensação do reino marcando o tempo de uma nova mensagem dispensacional o evangelho do reino marcando o tempo de um novo mensageiro dispensacional o anjo do Senhor Jesus Cristo marcando o tempo do fim do fim das eras da igreja gentia e do fim da dispensação da graça marcando o tempo também do fim do reino dos gentios e começo e introdução do reino de Deus o sétimo selo o sétimo selo contém o final de todas as coisas que tem que finalizar e contém a introdução e estabelecimento de todas as coisas que tem que começar no reino de Cristo durante a dispensação do reino no sétimo milênio ou último dia e tudo isso está sob o sétimo selo sob o sol resplandecendo neste último dia tudo isso está sob a segunda vinda de Cristo como o sol nascente resplandecendo e nos iluminando o entendimento